Ele é do texto, como é ser discípulo de Jesus, de 2010, Caião. É. Tá contigo? Deixa eu ver. Tá no YouTube. A tendência natural da alma humana é para oferecer os mesmos sacrifícios de produção própria de Caim. Em Caim nasceu a religião. E é no espírito da oferenda autojustificada de Caim que ela, a religião, é praticada. É difícil não oferecer nada a Deus. É muito difícil apenas confiar que o sangue de outro cobriu você. É loucura para os gregos e intelectuais. É escândalo para os judeus e todos os religiosos. Para ser discípulo de Jesus, a pessoa tem que renunciar por si mesmo. Ora, isso significa desistir de si mesmo como produção, entre aspas, de algo que comova a Deus. Quem quiser ler o texto todo é como ser discípulo de Jesus. É só puxar para cima que cai lá, Abraão? É, entrou no story, tem o quadradinho lá, vai estar o azulão no story. Vou pegar aqui, olha. Estou de celular agora, vamos ver. Deixa eu achar aqui que eu já mostro para esse pessoal como é que faz. É simples. Olha, tem um story aqui. Ah, mas ele está no ao vivo, Caio. Não consigo pegar. Não dá para me estelar isso que eu pensei aqui. É, ele está na live aqui. Porque, na verdade, ele produz dois stories do Caio e Fábio. Mas, enfim. Aqui, achei. Pronto, aqui. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Olha ele aqui, Caio. Olha o quadradinho aqui. É o que você acabou de ler. Tem que segurar. Arrastou para cima aqui, olha. Olha lá. Caiu lá dentro. Caiu no portal. É rápido. Está no portal caiofábio.net. Dentro do texto. Exatamente. Como é ser discípulo de Jesus. Olha que perfeição. Rapaz, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando é que eu poderia imaginar, quando eu iniciei meu ministério, como é que eu poderia imaginar um negócio desse? Não esfrega assim o teu dedo num negócio e ele entra tudo. Isso. É igual a mãe que a Adriana falou. Agora eu estou aprendendo a mexer no celular de passar dedo. De passar dedo, é. Celular de passar dedo. No telefone. Arrasta para cima. Se você dissesse isso, 50 anos, arrasta para cima, você pegava o cara pelo meio e levantava, né? Levantava o cara. É o pessoal que foi levar lá. O pessoal que pulou da tenda para Jesus curar. É o pessoal que arrasta para cima. Arrasta para cima. Os amigos aí arrastaram para baixo e Jesus arrastou todo mundo para cima. Pois é. Está vendo que o arrasta para cima está tudo lá também? O evangelho não vem ali. Uma criança hoje em dia, né? Então, Jesus do Mundo das Oliveiras abençoou todo mundo e subiu aos céus. Aí eles interrompem. Vovô, quem foi que arrastou ele para cima? Exatamente. Arrastou para cima no Stories. Quem foi que arrastou ele? Foi para o Stories, vovô? Foi para o Stories. Arrastou para cima no Stories.